Prêmio de Chefe de Estado do Lula atribui para Manangnain Lima, atuando o decreto Presidente da República, número 0, recém-rua-barra-ring-rua-san-rua-sin-sia, na categoria Rua-hanesa, direito social e econômico no culturais, nos direitos civis e nos políticos. Atribuição de Halau e Salão China, Palácio Presidencial Nicolau Labato, para o PT Dili, terça-louro-san-ul, fulano dezembro. E, no discurso, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo Hadeten, Manangnain Behetan Prêmio, que significa habilitar a honra a atividade e a âmbito de direitos humanos, Manangnain Prêmio de Motiva no encoraz a Manangnain Sira, atuatudo lhe o tan ativismo e a área de direitos humanos. Itano Henrique, saludo do Certo Vieira de Melo, é uma ideia que é o caráter humanista, com capacidade de diálogo, na negociação, deve sempre defender direitos humanos, no valor democrático, e, no inspiração, vai estar outro. Prêmio de Fariba Categoria Boa, Direitos Civis e Políticos, considera é uma instituição organização, não bem promove, defende, não divulga direitos humanos, não bem reconhece e a monotoma, e a âmbito de direitos civis, não direito político, não é? Não direitos econômicos, sociais, não culturais, não bem considera é uma que a instituição organização, não bem reala a atividade e a tudo promove, defende, não divulga direitos humanos, e a área de direitos social, direito econômico, não direito cultural, não bem combate a guia, desenvolve o setor de educação, saúde e proteção ao meio ambiente e na solidariedade social. Mano é um prêmio de direitos humanos, e da NET, ela significa que é um prêmio para a nova atividade e a âmbito de direitos humanos. O AIRA, SEIA, EMA e a Mundo NET, serviço para a nova promoção, proteção na divulgação de direitos humanos, existe na FAT, não sempre há desafios, o AIRA, SEIA, EMA e a Mundo NET, também há esperança que o prêmio da NET, saiu da FAT, e da TAM, deve motivar a encorajar a lutar, mas não é, em Sira, a atividade e a área de direitos humanos. Há o atual nosso agradecimento, aconselho o agradecimento, na ordem honorífica, deve forar apoio, mas há o processo de seleção, para o candidato Sira. O candidato Sira deve, mas não é, e a TIN, ainda tem que continuar, a atividade e a processo de promoção, proteção na divulgação, direitos humanos e a entender a área. Muito obrigado, e parabéns da lei. E a TIN, a Rihongrua, a senhora essência, candidato para o prêmio de direitos humanos, Sérgio Verde Melo, Ramuto Qualonur, e SIN Lima, deve competir para a categoria Rua, Macanessan, categoria Direitos Serviços Neopolíticos, Direitos Econômicos e Sociais na Cultura, deve ser a seleção, Rilema Nenhat, organização não-governamental, e da Maxai Mananmãe. Mananmãe, para o prêmio de direitos humanos, Sérgio Verde Melo, nem Macanessan, José Amaral Guterres, Marcelino dos Santos da Cruz, José Luiz de Oliveira, no Virgílio da Silva Guterres, na Organização Nacional de Conservação, Flora da Fauna. Bem, guia, jornalista atenta, atual entrevista a Mananmãe, em Sira, maio de protocolo, média, palácio presidencial, a fós-passo, odiá-lo, entrevista a Lolita Cabral, Tito Livio, de Amém.